Foi na Rua Peru, em frente ao Parque de Exposições Jaime Cane Jr. O piloto dessa moto ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro no cruzamento da Avenida União da Vitória. Ele foi atendido pelos socorristas e encaminhado à unidade de pronto atendimento municipal com ferimentos leves.